Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Alô, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, mais um videozinho de dica mostrando aí pra vocês como conseguir o traje titã bonzinho, vamos dizer assim, do nosso querido Quan Chi, que aparece lá junto com o Liu Kang no final do Modo História. Sim, nós temos um traje diferente pro Quan Chi, além daquele do Deadly Alliance que nós já tivemos na temporada passada na lojinha e tal. E como eu fiz com o vídeo lá do Smoke, que a gente mostra onde pega o traje do titã maligno, eu vou mostrar pra vocês exatamente como vocês fazem pra poder pegar as duas variações desse traje do Quan Chi. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, se você tá ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado. E confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, falando sobre a bizarrice lá do santuário, entre outras dicas que trouxemos aqui pra vocês também. Tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, pois ajuda demais o trabalho que nós fazemos por aqui, beleza pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir. Eu estou aqui na mesa da muralha pra poder mostrar pra vocês os dois pontos, tá? Onde vocês conseguem esse traje que eu tô falando aí do Quan Chi Titã Bonzinho, que ele aparece lá do lado do Liu Kang no final do modo história. Se vocês conferirem lá no capítulo do Armageddon, vai aparecer essa skin diferente do personagem por lá. E aí o primeiro local que eu vou mostrar aqui pra vocês, minha gente, como vocês repararam aqui, eu tô na mesa da muralha com a nossa querida Ashura. E eu tô exatamente no ponto onde nós temos aquela área bloqueada. Vocês se lembram que cada uma das mesas aqui, a gente tem uma área bloqueada onde nós precisamos vencer o chefe da temporada, do Invasões no caso. Pegar um item específico pra poder abrir essas passagens? Pois é, uma dessas variantes, no caso, a que está no modo história mesmo, digo, a cor, está nesse ponto aqui da área bloqueada. Então, vocês precisam vencer o Reptile primeiro. E aí vocês vão vir aqui nessa área bloqueada, vir para a direita, assim que abrirem ela. Passar por essa fase aqui chamada Jogo de Areia. Vão seguir em frente, vai chegar nessa fase aqui, nunca é o suficiente. E depois, por fim, vocês vão chegar nessa fase chamada Medo do Público, que tem aquela famigerada, uma das pistas, né, que a gente tem no Invasões pra poder acessar os itens de um baú. Chamada Abana, que basicamente, pra vocês abrirem essa passagem e pegarem o conteúdo do baú, que vai vir aí esse traje titã do Quan Chi, vocês devem espamar o leque da Kitana. Sabe aquele projétil da Kitana que ela manda o leque pra frente? Então, vocês têm que espamar esse leque várias vezes ali durante a luta. Eu usei cinco vezes no total, e depois de finalizar a luta, essa passagem vai ser desbloqueada. E assim que abrirem o baú, vocês já vão pegar essa variação do modo história desse traje titã do nosso querido Quan Chi. Então, esse daqui é um local. Mas nós temos aqui um segundo local pra poder conseguir esse traje, que nós pegamos, inclusive, primeiro, né, porque esse daqui, a gente precisa vencer o Chef Reptile, como eu disse agora há pouco. Pra poder acessar a área bloqueada. Essa variante com uma cor diferente, a gente consegue também na muralha, a primeira vez que a gente vem aqui no mapa, tá? Eu até deixei minha colinha separada aqui. Em um ponto específico, que a gente tá realmente nos muros da muralha, andando por lá, a gente vai encontrar aqueles portais pra uma outra dimensão. E aí, depois de encontrar esses portais, a gente tem quatro baús específicos pra poder abrir, e no último desses baús, desses quatro, né, a gente vai conseguir já esse traje diferente do Quan Chi aí, com uma cor diferente, né? Diferente no caso que ele tem ali, que ele apresenta no modo história. Então, são essas duas variações desse traje Titan do bem, do nosso querido Quan Chi, que a gente consegue. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, diretamente, no menu de customização, cada um desses trajes. Porque eu mostrei pra vocês aí, nas inserções aqui, que eu gravei e tudo, né? Agora, vamos conferir aqui, em primeira mão, cara, esses trajes desbloqueados, que, diga-se de passagem, eu achei bem legais. A gente tava até criticando aqui, né, deles não trazerem trajes especiais diferentes, no caso, para os personagens DLC, mas, pelo menos, no caso aqui do nosso querido Quan Chi, eles trouxeram dessa vez, ó. Temos aqui esse traje, que é o Titan, que aparece lá no final do Liu Kang, na verdade, do lado do Liu Kang, durante o Armageddon. E aí, ó, deixa eu só dar uma amplificada aqui pra gente poder conferir. E temos aqui esse traje diferenciado para o personagem, que, diga-se de passagem, cara, eu, particularmente, curti. Obviamente, não supera os trajes clássicos do boneco, né, como a gente tem aqui o do Deadly Alliance, que já foi disponibilizado pra gente na temporada passada. Mas, eu, particularmente, gostei pra caramba, mano, esses detalhes que ele tem ali, principalmente nos ombros, esses detalhes da roupa dele que sobem aqui um pouco no pescoço também, que vai até mais ou menos a região da bochecha ali, das orelhas e tal. Eu achei muito, muito legal esse traje. Então, fica aí a dica pra quem quiser um traje diferente pro nosso querido Quan Chi. Esse daqui, pessoal, é o que a gente consegue na outra dimensão, que eu acabei de citar pra vocês, né. Na primeira vez que nós estamos ali na muralha, a gente vai percorrendo a parte de cima e entrar na outra dimensão, como vocês viram na inserção. A gente consegue esse traje aqui, ó, com a coloração verde, né, mais assim, tematizada pra essa temporada do Reptile. No entanto, o traje que aparece no modo história em si, que é basicamente uma cor diferente, é justamente esse daqui que a gente consegue lá na área bloqueada, ao concluir a pista ali pra poder desbloquear o caminho e a gente ter acesso ao baú com todas as suas recompensas. E esse daqui, cara, é um ponto que eu preciso até levantar aqui no vídeo, aproveitando, né, onde eles poderiam ter deixado uma dessas variações. Por exemplo, esse daqui que aparece no modo história, beleza, eles deixaram lá no invasões e tal, mas eles poderiam ter colocado essa outra variação do traje, por exemplo, pra gente poder resgatar diretamente no santuário, que é algo que nós criticamos no vídeo de ontem, pela falta de recompensas ali adicionais no santuário. Eles acabaram colocando muita coisa diretamente no invasões justamente pra poder forçar a galera a jogar esse modo. Então, assim, tem coisas que eu tenho observado aqui, itens que eu tenho resgatado diretamente no invasões, jogando e tudo, que eles poderiam, sim, ter distribuído melhor e colocado no santuário pra gente poder resgatar com as nossas moedas douradas. Vamos aguardar aí, né, cara, a próxima temporada, já tecemos aí críticas com relação a isso, se vocês não viram o nosso vídeo falando a respeito dessa bizarrice que foi o santuário dessa temporada 6, tá aqui embaixo no comentário fixado. E vamos ver se na temporada 7 eles ajustam isso daí e distribuem melhor essas skins pra nós. E é isso, meus amigos, basicamente, espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, trazendo essa dica marota aqui de como vocês podem conseguir um traje diferenciado pro nosso querido Conchi. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já jogaram invasões, se vocês já pegaram as duas variantes desse traje e tudo. Eu vou dar os meus comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui.